O canteiro de obras onde o acidente de trabalho com dois operários aconteceu essa semana teve as atividades interrompidas na mesma tarde. A obra foi embargada por 72 horas e uma perícia técnica já está sendo realizada neste período. Mas essas são apenas as primeiras consequências quando ocorre um acidente de trabalho com morte em construção civil. O engenheiro de segurança vai fazer a vistoria no local. As fotografias tiradas pela nossa equipe vão ser todas elas analisadas, já está sendo analisadas pelo Ministério do Trabalho. E, logicamente, que quando a obra acontece isso, o primeiro impacto que tem é no trabalhador que está no canteiro de obra. Depois a família do trabalhador e aí começam as ações judiciais. Primeiro vem aí uma ação trabalhista, vai vir aí uma ação da Previdência Social e, às vezes, até criminal. Dependendo do grau de responsabilidade daquele trabalhador envolvido e da empresa que mandou fazer a tarefa, às vezes até isso. Provavelmente desenvolva aí três frentes de nações judiciais, né? Então é uma coisa que ninguém quer. Ninguém praneja, ninguém quer isso. Todo mundo quer evitar. Mas quando acontece, as pessoas envolvidas vão ter que responder por isso. Pelo que foi apurado até agora na perícia do sindicato da categoria, este lamentável acidente é mais um daqueles que poderiam ser evitados. Eu já em palestra e já também verificando em local de trabalho, eu já presenciei, fala disso que você acabou de falar aqui. Eu comigo, eu já tenho 30 anos de profissão, eu tenho 20 de profissão, eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão. Então não vem me ensinar eu fazer não, eu sei fazer. Realmente tem essa teimosia, que eu chamo de teimosia isso, por parte de alguns trabalhadores que tem esse conceito dentro dele, né? Que ele conhece tudo, sabe tudo e com ele não vai acontecer. Com o passar do tempo e com o crescimento da construção civil, o número de trabalhadores também aumentaram. O que também cresceu seguindo o ritmo nos canteiros de obra foram as campanhas preventivas, com orientação da importância do uso correto dos equipamentos pessoais de segurança, que passou a ser obrigatório aos operários. Esta obra, exatamente essa obra que caiu um e que veio a falecer e o outro não, foi salvo pelo bombeiro, nós fizemos a palestra naquela obra, todos que estavam lá assistiam a palestra, foi dado até um depoimento de um trabalhador naquela obra, de que ele também foi salvo pelo cinto de segurança. Ou seja, todos estão fazendo a parte, o sindicato dos trabalhadores estão fazendo a sua parte, os trabalhadores estão sendo orientados, a empresa está fornecendo equipamento, o ministério está fazendo fiscalização. Ou seja, resumindo é o seguinte, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe a sua obrigação, mas está faltando uma coisinha só, é acoplar o cinto de segurança à corda salva-vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL